E hoje meus amigos é dia da gente falar do campeão mais OP da história do League of Legends Você sabe qual é ele? Se você disse Yumi porque ela entra dentro das pessoas e fica imortal por um tempo Ou se você disse que o personagem mais OP da história do League of Legends é o Yasuo, meu amigo Você não sabe de nada Se gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, convido você a se inscrever no canal do laboratório E hoje a gente vai fazer aquela viagem no tempo para falar sobre as coisas bizarras que a Riot já colocou no League of Legends A gente vai começar essa lista falando sobre a primeira temporada do League of Legends E o primeiro campeão a ser lançado com uma temporada, que foi o Xin Zhao O Xin Zhao quando foi lançado ele era tão quebrado, tão quebrado que qualquer pessoa pegava pentakill com o campeão O personagem mudou muito ao longo do tempo Por exemplo, a passiva do personagem antigamente ela tirava armadura Então bastava você bater no adversário para você remover 15% da armadura dele automaticamente O Q do personagem causava um dano colossal, chegava a ser 400, 600 de dano no nível 1 Imagina um campeão que no nível 1 consegue tirar 600 de dano de um adversário, esse era o Xin Zhao O W dele ganhava mais velocidade de ataque e tirava o tempo de recarga do Q dele E isso fazia com que ele pudesse ficar num loop de ficar jogando o adversário para cima E antes do adversário cair no chão ele era jogado de novo O Xin Zhao foi tão OP que ele era considerado o terror dos noobs Por quê? Porque nos níveis baixos do League of Legends o pessoal só fazia velocidade de ataque E o Xin Zhao deixava o cara permanentemente atordoado E num jogo onde as pessoas não sabem para onde ir, não sabem quais são os objetivos que fazer Ter um personagem que vai te colocar num CC eterno é muito quebrado Na verdade qualquer personagem que possa te colocar num CC eterno já é OP né Imagina o Xin Zhao jogar você para cima antes de você cair e você subir de novo meu Nossa, muito ridículo né E o E do Xin Zhao sempre foi a mesma habilidade Só que antigamente ele causava 50% de lentidão 50% de lentidão E se você acha pouco meu amigo Olha o ultimate do campeão Ele tirava 40% da vida do adversário em área Ele jogava o círculo dele e tirava da vida atual do adversário 40%, quase 50% Mano, não preciso nem dizer para vocês com o quebrado desse personagem Quantos pentakills foram pegos com esse personagem E esse personagem realmente traumatizou bastante Porque ele foi o primeiro campeão a ser lançado num estado de poder tão grande Que a comunidade falou, não pera isso está errado Poxa mano, naquela época no começo de temporada tinha banimento A galera só bania dois campeões que eram o Xin Zhao e o Shen Porque o Shen também era muito forte no começo do League of Legends Mas ele nem se comparava ao que o Xin Zhao era naquela época E eu tenho certeza que nenhum de vocês jogou nessa época Talvez só um ou dois porque é muito tempo atrás, é 10 anos atrás né Bom, agora a gente vai voltar um pouco mais no tempo que era o Team Fortress do Beta O que é o Team Fortress? O que é o Team Fortress? O TF, Clã, Twisted Fate Esse personagem, ele já foi considerado o melhor campeão do League of Legends Por quê? Porque antigamente o teleporte do Twisted Fate não ficava na ult dele Ele ficava no E dele Então o Twisted Fate no nível 2, ele já podia teleportar para qualquer lugar do mapa Era global, não tinha nem alcance Você podia teleportar de uma fonte até a outra fonte Isso era absurdo Tinha umas estratégias de Twisted Fate que ele pegava o teleporte no começo do jogo Teleportava dentro do mato ali da rota E aí ele colocava uma sentinela e todo mundo teleportava junto E aí todo mundo gancava o cara que estava chegando Isso era uma estratégia interessante, engraçadinha Não era muito eficiente, mas dava para acontecer porque era ridículo O tempo do Twisted Fate levar uma sentinela e todo mundo teleportar nela Era menor do que o tempo que o cara tinha de sair da rota Da base dele e chegar até a rota, para você ter noção Um absurdo, um absurdo mesmo Imagina, você está chegando lá na rota E antes de você chegar na torre, chega um gank de 5 pessoas e te explode no nível 1 Absurdo Bom, mas de qualquer maneira, outra coisa que faz o Twisted Fate ser ridiculamente quebrado Era o W dele O W do Twisted Fate é escolher uma carta que nem é hoje em dia Só que as cartas tinham poderes diferentes Antigamente, as cartas do Twisted Fate tinham um nível de poder A azul era mais fraca A vermelha era média E a dourada era mais forte Então, antigamente, o Twisted Fate não tinha Tipo, a azul dava mana A vermelha causava dano em área E a amarela stunava Antigamente não Antigamente elas ficavam por um tempo Tipo, 2 segundos ficava azul 1 segundo ficava vermelho E 0.5 segundos ficava a dourada Para você apertar no momento certo e pegar a carta certa Então, se você pegasse a azul Você não causava dano nenhum Só batia com uma carta a mais Se você pegasse a vermelha, aí você causaria dano mágico em área Se você pegasse a dourada, você causava dano em área e stun em área Imagina, stun em área Um personagem que tem uma carta que é um ataque básico que dá stun em área Você consegue imaginar que o cara tinha o Ultimate do Malfit no nível 2 e podia ter de abortar em qualquer lugar do mapa? Parece quebrado, né, clã? E era, muito quebrado Agora a gente vai falar sobre a LeBlanc A LeBlanc também A LeBlanc foi quem começou com o Hotfix Sabe o que é um Hotfix? É quando um campeão está tão problemático Que a Riot não pode esperar até a próxima atualização para fazer uma atualização nele Então, a LeBlanc foi a primeira campeã que necessitou de uma atualização urgente A Riot teve que sair das trevas para fazer uma atualização Algumas horas depois do lançamento da LeBlanc Então, vamos lá Por que a LeBlanc era quebrada? Porque o combo dela, do Q e do W Era tão forte, mas tão forte Que podia explodir qualquer campeão no nível 6 E se ela usasse dois Qs, né O Q e o Ultimate Ela explodia mesmo, sozinha Sem nem ter habilidade Só clicou e já era E nessa época, na rota meio Eram jogados os atiradores Então, imagina só Numa época do League of Legends Que o atirador era fraco E era jogado na rota meio Você lança um assassino Que explode até tanque Com duas habilidades E você coloca pra jogar contra o atirador O que você acha que vai acontecer, né Foi tão quebrado Que a Riot teve que fazer um nerf na personagem Nas primeiras 24 horas de lançamento Com certeza E algo insano Mas que poucas pessoas puderam explorar E bom Não tem como fazer uma lista de campeões mais fortes do Lo Sem colocar o Caçadinho Que teve 95% de taxa de escolha Durante a segunda, terceira e quarta temporada Sabe o que é você ter um campeão Que ele é banido Ou escolhido Em 95% das partidas Esse personagem é quebrado, né E ele tomou vários reworks A Riot destruiu várias vezes o Caçadinho Por causa desse trauma De ter sido tão relevante Pro competitivo E passar no kill Durante esses anos E por que o Caçadinho foi tão forte? O Q do Caçadinho antigamente Colocava silêncio no adversário E além disso Causava um dano mágico Insanamente alto E era uma habilidade Que podia ser espamável E era tipo Tranquilo pra caramba Fazer isso Além disso Ele tinha um blink Que é o ultimate dele Que ele teleporta Que ele tinha pouquíssimo tempo de recarga Que causava muito dano E o E do Caçadinho Também causava muito dano Então era só isso Que o Caçadinho fazia Ele era um personagem liso Você não conseguia pegar o Caçadinho E se ele pulasse em cima de você Você morria basicamente Então Era um personagem perfeito Pro League of Legends da época E por isso ele foi tão relevante Né, Clã? E agora a gente vai falar Sobre o Jax, né O Jax Quando ele foi lançado Ele tinha uma passiva De dar dodge Né, que é desviar E esse desvio Desviava de ataques básicos E já era frustrante Porque imagina Você tem um campeão Que ele Você bate nele E tem uma chance dele Anular 100% do dano Que você deu, né Mas ele também podia desviar De monstros da selva Do barão E das torres E não só isso Ele tinha uma interação Com o W dele Que fazia com que Aliás, com Eu acho que é o W dele mesmo Que fazia com que o Jax Quando ele pegasse E tomasse um hit E desviasse desse hit Ele poderia apertar O botão novamente E ele daria um stun Em área Ele atordoaria em área E esse negócio não tinha tempo De recarga Então Se ele fosse tomando Dodge, dodge, dodge Desviando, desviando Ele só apertava W, W, W Deve explodir os adversários Assim Porque ele causava dano também E dava atordoamento Então o que acontecia O Jax ia debaixo da torre Com 20% De chance de desviar Tinha itens Que dava chance de desviar Então você podia ficar Até com 40% E aí você chegava Debaixo da torre A torre batia em você Você desviava do dano Não tomava dano da torre Estunava o cara Debaixo da torre Começava a bater nele Aí a torre batia em você De novo Desviava da torre O cara, tipo O formato de counter out Jax seria você não bater nele Mas quando ele tava Debaixo da torre Não tinha como você não bater Porque a torre ia bater E não só a torre Mas as tropas também Então se ele batesse em você Na rota E as tropas batessem em você E você desviasse de uma tropa Aí você já podia Tá dando o seu stun em área Então era muito roubado Jax Jax foi muito quebrado Vocês conseguem imaginar Um campeão Que tenha esse nível de força Bom E pra finalizar essa lista Eu vou falar do Vladimir O Vladimir Quando foi lançado O que Eu acho que muita gente Nem deve pensar Que o Vladimir foi OP Mas pensa só O Gabriel tem uma poça Que é praticamente um ultimate O W do Vladimir É melhor que o ultimate De muito campeão O W do Vladimir Dá lentidão Cura ele Faz com que o personagem Cause dano em área Se movimente Dê lentidão Já falei lentidão? Bom De qualquer maneira Ele fica imortal também Toma untarget Ele não consegue ser alvejado Enquanto ele tá no meio do W Então é uma habilidade básica Que é maior do que muito ultimate De campeão Mas o Vladimir era OP Não por causa dessa habilidade Mas por causa do Q dele Sabe o que do Vladimir Que é uma habilidade roubada Vamos ser sinceros Você causa dano Ganha vida Causa dano pra caramba Ainda e antigamente Meu amigo Ah e só comentando O Vladimir não tem Não tem custo de mana Então podia spamar tranquilamente E não tem que mirar também Mas antigamente O Vladimir Ele podia colocar Esse Q dele Em um segundo De tempo de recargo Imagina A cada um segundo Você usa o Q do Vladimir Dá dano no adversário Pra caramba E pega vida ainda E cara Era terrível jogar contra o Vladimir Na rota Ele foi um personagem Escrutamente chato De se enfrentar Por causa disso Imagina só Você consegue imaginar O Vladimir Do League of Legends Que hoje em dia Já é chato Naquela época Usava o Q E ele podia usar o Q A cada um segundo E dar dano Sem ter que mirar Só apertar o botão Em cima do adversário E pegar vida pra ele ainda E ficar curando eternamente Porque antigamente Tinha vários itens Que davam muita cura Então Você conseguia curar 400 500 Com cada Q Era impossível matar o Vladimir Era impossível jogar contra o Vladimir E é por isso que ele foi tão relevante Durante algumas temporadas Mas aí a Ratch Teve que dar um rework No campeão Pra ele ficar do jeito Que ele tá hoje em dia Mas enfim Esses são os campeões mais fortes Da história do League of Legends Eu quero saber agora A sua opinião Faltou algum campeão? Teve algum trauma Que você teve com alguém aí? Escreva nos comentários Muito obrigado Por assistir esse vídeo até aqui Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê depois